E aí e fala pilhado fala pilhada galera mais um vídeo para falar de um absurdo para falar de uma vergonha falada pela senhora Miriam Leitão Miriam Leitão para quem não tá lembrado é essa senhora aqui a maior vergonha do jornalismo brasileiro hoje ela consegue superar Andréa Sadi ela consegue superar aquela eu acho que é Daniela Lima que saiu lá da CNN foi para Globo ela consegue superar Gerson Camarote ela consegue superar William Bonner ela consegue superar a Fátima Bernardes essa mulher aqui hoje é a grande vergonha do jornalismo brasileiro as loucuras que ela consegue falar para defender o governo Lula são surreais ela consegue se enrolar com as palavras ela consegue se contradizer em pouco tempo e dessa vez o vídeo que viralizou na internet que a gente tem que mostrar aqui de qualquer jeito é a Miriam Leitão tentando achar argumentos para defender o aumento do preço da gasolina e ela não consegue ela se enrola com as palavras ela fala que o preço diminuiu daqui a pouco ela fala que o preço aumentou eu vou mostrar para vocês a vergonha que essa mulher passou ao vivo na TV Globo de novo e é bom que vocês percebam as loucuras que a TV Globo aceita que sejam ditas na emissora para defender o governo Lula chegou a um patamar chegou uma situação que não dá para ser levado a sério a Miriam Leitão é a vergonha do Brasil hoje e eu vou provar isso para vocês com esse vídeo porque ela tenta achar argumento ela não consegue achar argumento ela se enrola com as palavras e eu costumo dizer ela tá gaga ela tá gaga ela é uma comentarista de televisão gaga ela gagueja o tempo inteiro porque ela não sabe o que ela fala ela não sabe o que ela defende ela inventa argumentos em cima de argumentos ela tenta achar justificativas para defender um governo indefensável mas é o que eu falo sempre aqui a TV Globo ela sempre vai tentar achar uma forma de defender o governo Lula eu vou mostrar aqui o vídeo da Miriam Leitão mas só para vocês saberem antes a TV Globo sozinha do governo Lula ela ganhou mais em 2024 do que todos os outros canais de TV aberta do Brasil tá a TV Globo sozinha do governo Lula só para explicar para vocês porque que a Globo defende tanto a esquerda porque que a Globo defende tanto o governo Lula porque que a Globo é esconde tanto as vergonhas do governo Lula porque que ela defende o indefensável eu explico ela ela sozinha do governo Lula ganhou mais do que todas as outras emissoras de TV aberta do Brasil juntas Record SBT Rede TV e Band juntas somadas ganharam menos do que a Globo eu vou mostrar loucura que a Miriam Leitão falou dessa última vez para vocês terem ideia e eu peço o seu like se você não suporta a Miriam Leitão se você acha o jornalismo da TV Globo um lixo deixa o seu like galera quanto mais lá que a gente tem aqui mas esse vídeo vai ser recomendado pelo YouTube mais pessoas vão ver a vergonha que a Miriam Leitão falou então eu peço para você se você puder deixa o seu like agora porque quanto mais lá que a gente tem aqui mas essa Miriam Leitão vai ser desmascarada mais a TV Globo vai ser desmascarada então eu conto muito com o seu like olha o que a Miriam Leitão foi capaz de falar do aumento da gasolina olha isso presta bem atenção gente primeiro preste atenção ela fala que cai o preço aí ela fala isso atenua o aumento do do preço gente que essa mulher tá falando nem ela sabe o que ela tá falando ela se enrola com as palavras eu vou mostrar o vídeo completo mas percebe como como parece que ela tá gaga ela fala o preço diminui daqui daqui a pouco ela fala isso atenua o aumento do preço nem ela consegue assumir ao vivo o aumento do preço o aumento do preço é surreal é um aumento de 17 por cento você trabalhador que tá se lascando para pagar gasolina 17 por cento eu aumento da gasolina com o governo Lula e aí a Miriam Leitão fala que tá diminuindo daqui a pouco ela fala que tá aumentando eu vou mostrar o vídeo completo é constrangedor ela não sabe o que ela fala ela só sabe que ela ali é obrigada a defender o governo Lula mas não tem como defender olha isso vocês perceberam que os impostos voltam para a gasolina mas estão discutindo os detalhes então é primeiro detalhe da de quanto que vai cair o preço cai o preço porque a gasolina tá como disse a reportagem é sete por cento acima do preço do mercado internacional não cai o preço isso atenua o aumento do preço que faz a volta do combustível a volta do 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 imposto sobre o sobre a gasolina mas não atenua não resolve dizer haverá aumento do preço da gasolina uma outra coisa é que é diferente né essa isso também qual o quanto diferente que vai ser a tributação da gasolina e do biocombustível do etanol então esse é um detalhe que tá sendo discutido também tem um outro ponto da discussão que é mais complexo e aí mais polêmico que é redistribuir o peso desses impostos ao longo da cadeia produtiva do do combustível mas sim já está decidido que a gente ela fala do aumento da gasolina ela fala que vai diminuir daqui a pouco ela fala que vai aumentar essa mulher é uma vergonha e ela comenta economia a milha leitão é uma vergonha por isso que você precisa deixar seu like para o youtube recomendar esse vídeo deixa o seu like ela não consegue achar um argumento esse vídeo tá finalizando a milha leitão tá gaga ela podia fazer até uma dupla com a lei de gaga a cantora americana porque ela tá gaga como é que pode uma comentarista de tv ser gaga como é que pode uma comentarista de tv se enrolar com a palavra o tempo todo a milha leitão hoje ela é uma vergonha ela gagueja ela não sabe o que ela fala ela só sabe que ela tá ali obrigada a defender o governo lula só isso que ela sabe que ela tem que defender o lula que ela tem que fazer assessoria dela de imprensa para o governo lula e tá ridículo e aí eu quero botar aqui pra vocês um outro trecho da milha leitão que complementa isso que é muito bom também a gente deixar claro nesse vídeo porque deixa claro a vergonha que é a milha leitão é surreal ela não sabe mais o que ela fala ao vivo eu vou mostrar agora aqui para vocês olha aí ó olha aí ó ao vivo de novo vergonha dela ao vivo vamos lá deixa eu pular aqui né a publicidade vamos pular por ó no finalzinho bom dia bom dia bom dia a todos que acompanham o dia brasil já decidiram que os impostos voltam para a gasolina mas estão discutindo os detalhes são é primeiro esse detalhe da é de quanto que vai cair o preço cai o preço porque a gasolina tá como disse a reportagem é sete por cento acima do preço mercado internacional não cai o preço isso atenua o aumento do preço por causa da a volta do combustível a volta do do imposto sobre o sobre a gasolina mas não atenua não resolve quer dizer haverá aumento do preço da gasolina uma outra coisa é que é diferente né essa isso também é o quanto diferente que vai ser a tributação da gasolina e do biocombustível do etanol então esse é o detalhe que está sendo discutido também tem um outro ponto em discussão que é mais complexo e aí mais polêmico que é redistribuir o peso desses impostos ao longo da cadeia produtiva do é do combustível mas sim já está decidido que a gasolina volta a ter impostos e que o etanol também volta a ter impostos mas num percentual menor para manter a competitividade do biocombustível em relação ao combustível fóssil ou seja vem aumento por aí para o bolso do consumidor não tem muito comprou de escapar né milha pois é são 30 bilhões não ia abrir mão de 30 bilhões é difícil olha aí ó olha e até apresentadora ficou constrangida dela tentando defender e ela fala aumentando o preço né não tem como o consumidor fugir disso eu vou mostrar aqui outra vergonha que a milha leitão passou recentemente para vocês verem como essa mulher coleciona vergonha é essa aqui essa é uma coluna da milha leitão tá aqui milha leitão o globo tá aqui firmeza de janja na reação ao ataque misógino ajuda a defender todas as mulheres investigação deve ser levada até o fim e dar basta a violência às mulheres nas redes sociais primeiro é muita hipocrisia a violência não é contra a mulher os ataques não foram contra a mulher foram contra a pessoa pública janja hackers não entram apenas em redes sociais de mulheres tudo isso que ela falou aqui a firmeza da janja o que ela quis elogiar para defender a janja foi algo que virou piada internacional envolvendo a janja o que virou piada no mundo inteiro sobre a janja que eu vou mostrar aqui a milha leitão tentou defender numa coluna pra vocês terem ideia de como essa mulher faz assessoria de imprensa para o governo lula a janja falou o absurdo do absurdo numa live do lula aquelas lives vergonhosas por sinal tenho vergonha do marcos o show marcos o show o cara que foi setorista internacional foi correspondente internacional morou em vários países virou assessor de imprensa do lula em lives bizarras e lives patéticas aí esse elogio da milha leitão eu vou mostrar porque que é esse elogio ridículo da milha leitão para esse vídeo aqui da janja que virou piada internacional esse vídeo que eu vou mostrar da janjinha falando sobre o elon musk ela achando que ela vai interferir um pouco no bolso do elon musk que ela deixa o elon musk mais famoso olha esse vídeo para ver o que a milha leitão foi capaz de elogiar para defender o governo lula olha isso imaginando eu que né hoje por conta de estar nesse lugar que eu tô só uma pessoa pública foi tão difícil a gente é a que o twitter derrubasse né congelasse a minha conta uma hora e meia e eu e eu falo por uma hora e meia o seu elon musk ficou muito mais milionário né com aqueles é com aquele ataque é essa que é a questão eu não sei nem aonde processá-los se eu processo no brasil se eu processo nos estados e que processá-los eu vou como é que a janja vai saber onde é que ela processa o elon musk gente o marido dela não sabe nem ler o marido dela não sabe escrever o marido dela é analfabeto assumido o marido dela só é presidente da república porque no brasil essa zona esse par dinheiro essa nação de ignorante que a gente tem repleta de ignorante gente repleta de gente sem estudo capaz de acreditar num presidente que ficou marcado por vários escândalos de corrupção aí a janja assume a sua ignorância eu não sei nem aonde eu vou processar o elon musk mas olha o que que a janja fala que ela vai processar porque o elon musk ficou mais milionário por causa dela será que ela tem noção de quem é o elon musk será que ela tem noção de que por mais um ano o elon musk é o homem mais rico do mundo será que ela acha realmente que com o nome janja esse nome que nem no brasil é respeitado o elon musk vai ficar mais rico gente é de dar vergonha e a míria leitão foi capaz de elogiar isso ela foi capaz de dizer que nesse argumento da janja ela foi firme ela combateu a misoginia isso é para mostrar para vocês como a míria leitão é patética no jornalismo que ela faz como que alguém consegue elogiar um vídeo desse que o elon musk tratou como piada o elon musk falou eu não sei como ela consegue achar que eu vou definir a invasão que eu tenho culpa da invasão da conta dela por alguém e olha aí o que que ela falou né hoje por conta de estar nesse lugar que eu tô deixe sua risada nos comentários em deixa suas risadas né hoje por conta de estar nesse lugar que eu sou uma pessoa pública foi tão difícil a gente é a que o twitter derrubasse né congelasse a minha conta uma hora e meia e eu e eu falo por uma hora e meia o seu elon musk ficou muito mais milionário né com aqueles atos com aquele ataque é não é essa que é a questão eu não sei nem aonde processá-los eu processo no brasil eu processo nos estados e processá-los eu vou ela é uma e o pior é ver o marcos uchoa um cara que morou no exterior tendo que concordar com isso o cara foi correspondente internacional em vários países e ele tendo que fazer um papel de bobo concordando com essa loucura mas isso é o brasil atual e sobre esse discurso da janja já foi essa coluna da míria leitão firmeza de janja na reação ao ataque misógino ajuda a defender todas as mulheres isso deixando claro não é ataque misógino isso aqui é ataque que acontece com várias pessoas públicas na internet não tem nada a ver se é mulher se é homem eles inventam para lacrar em cima de várias coisas a gente conhece globo e míria leitão são referência em lacração são referência em assessoria de imprensa do lula e da janja por isso que eu falo não acreditem no que essa mulher fala ao vivo o que essa mulher fala ao vivo são absurdos atrás de absurdos e ela vai continuar falando porque ela vai continuar recebendo voz porque a globo precisa de alguém que faz papel de palhaço para defender o governo lula a globo precisa defender o governo lula galera eu peço o seu like com o seu seu like esse vídeo vai ser muito mais assistido então você quer me ajudar você quer ajudar esse vídeo a ser muito mais recomendado pelo YouTube deixa o seu like não sai desse vídeo sem deixar seu like que quanto mais lá que a gente tem aqui mais esse vídeo vai ser recomendado mais pessoas vão assistir mais pessoas vão ver a míria leitão a globo EA esquerda sendo desmascarada então eu preciso de vocês o canal pilhado já falei mil vezes ele não é meu ele não é nosso sem a nossa união sem a gente fazendo esforço em conjunto para esse vídeo ser recomendado o canal não anda eu preciso de vocês então senta o dedo no like e quem puder se inscreva no canal pilhado que você ajuda muito a gente se inscrevendo quanto mais inscrito a gente tem mais a gente cresce no YouTube e é só você clicar nessa palavra que tá bem embaixo aí da sua tela inscrever que você ajuda muito a gente no canal você não precisa pagar para se inscrever não precisa se cadastrar é só clicar agora nessa palavra que tá embaixo da sua tela inscrever clicou se inscreve no canal e me ajuda muito para gente bater dois milhões e meio de inscritos aqui no YouTube tá bom rapaziada senta o dedo no like se inscreva no canal e vamos sempre pilhar geral